Meus amores, olha eu aqui, gente, mais uma vez, pra trazer uma dica, gente, bem simples pra vocês, mas não deixa de ser útil, porque se você quiser reutilizar essa embalagem e não jogar fora, você pode fazer um organizador ou um jarrinho, tá? Ele é de máscara de cabelo, tá? Já lavei e vamos usar, eu vou usar ele, gente, assim, deixa eu tampar bem tampadinho, se você quiser pode até colocar cola, eu vou usar ele nessa posição, tá? Então eu vou tirar aqui a parte do fundo e vamos precisar de prime, tá, gente? Prime, pincel, pincelzinho e tinta PVA na cor que você desejar, na cor que você quiser. Hoje eu vou passar aqui prime, vou cortar aqui, ó, aonde tem esse círculo já aí no fundo do pote, nós vamos tirar o fundo desse pote, tá? Já cortei, olha só, ficou assim, tirei com cuidadinho, tá, gente? Tava duro. A gente vai pegar o pincel, vai molhar na água aqui, molhar, tá? E vamos pegar aqui o prime, prime, e passar no nosso pote todinho, tá, gente? O pincel ainda tá molhado, olha só. E vamos passar prime nele todinho, você poderia até usar ele nesse, nesse tom que ele é, só que eu vou usar aqui outra tonalidade, tá? A gente vai passar o prime, esperar secar uns 40 minutos por aí, e vamos passar a segunda mão. Então, quando eu passar, gente, a segunda mão eu volto, tá, com vocês, pra mostrar como vai ficar esse potinho com o prime. Depois a gente vai passar a mão de tinta, tá? Vou passar aqui, ó, esse pincel, ele é bem macio, gente. É o número 14 da condo, mas pode ser de qualquer outra marca, tá? Sendo bem macio, você pode ir passando. E tem que espalhar, gente, com muito jeitinho, com muito amor, que dá certo, tá, gente? Nós vamos fazer aqui um porta-treco ou um jarrinho pra pôr flores aí no nosso quarto, no nosso banheiro. É uma maneira de reutilizar. Ah, Di, mas eu posso comprar um jarro desse lá na loja de R$ 2,99 ou até mais caro. Mas, gente, aqui a gente tá tentando fazer uma reutilização, tá, ó? Aqui a gente vai deixar, ó, secar, tá? Olha só, vamos deixar secar por uns 40 minutos, tá bom? E volto pra mostrar pra vocês como ficou, meus amorezinhos, tchau! Pronto, meus amores, olha. Tá todo assim, já tá seco. Passaram já 40 minutos e eu passei duas mãos do Prime, ele, é, diluído só um pouquinho d'água mesmo no pincel. Agora a gente vai usar essa tinta aqui, PVA, pra pintar o nosso jarrinho. O organizador, tô usando aqui o rosa pink, mas aí você fica à vontade pra usar a cor que você quiser, tá bom? Quando a gente passar aqui a tinta na parte que é a tampa, praticamente vai sumir aqui essa parte da tampa. Assim, não dá pra perceber que ele tá ao contrário, tá bom? E aí, meus amores, olha só, aqui já passei as duas mãos, vocês podem ver, ficou assim, né, mais marcadinho, porque foi forte as duas mãos que eu passei. Se você quiser um pote que você possa tá lavando, você coloque o verniz geral. Aí, pra dar mais um chan aqui, gente, eu vou... Pra ficar mais bonitinho, eu vou colocar aqui esse bico aqui, que eu tenho aqui. Pegou. Direito aqui, assim. Esperar aqui o tempo da cola, ó. Ficou assim, gente. Tão vendo? Olha só. Vou pegar outro pedaço aqui. Gente, sempre comprem esse bico, porque ele é muito bom pra trabalhar. Olha, esse aqui... Vou... Tô esperando aqui colar. Colar. Gente, eu vou colocar aqui... Olha só. Tô esperando aqui, ó. Ficar assim. Acho que agora deu certo, meus amores. Vamos usar esse pedaço aqui também, gente. Vamos colar aqui embaixo. Isso aqui, gente, é só se vocês quiserem deixar mais bonitinho, tá? Essa cola, ela não pega bem nessa tinta, não, PVA. Por isso que é bom sempre colocar, gente, cola quente. Mas eu não gosto de trabalhar com cola quente, tá? Coloca bastante aqui que ela pega. E vamos até aqui, do outro lado. Tira o pedaço. Olha só. Prende. Ficou assim, ó. O nosso potezinho aqui, tá? Aqui você pode usar, gente, pra colocar escovas de cabelo. Ou então, a gente vai colocar flores, né, dentro. Olha só. Vou colocar flores. Olha só. Ficou bem legal o nosso jarrinho. Reutilizando o pote de creme de hidratação, tá, meus amores? Olha só. Você pode colocar aqui suas escovas, né, de escovar cabelos. Olha só. E o bom disso, gente, sabe qual é? O melhor de tudo é você dizer que foi você que criou. É isso. Não é o preço, gente. É uma maneira de salvar o planeta. Uma maneira de você criar uma coisa, ocupar a sua cabeça. E dizer, foi eu que fiz, tá, gente? Um beijo no coração de vocês. Olha aí. Cleide Jane, que gosta de rosa. Passa aí o seu jarrinho cor de rosa pro seu quarto. Um beijo. Ou pro seu banheiro, né? Um beijo no coração de vocês. E sim, você que não é inscrito no meu canal. Se inscreve. Eu quero você inscrito aqui no meu canal. E seja muito abençoado por Deus, tá bom? E meus inscritos, milhões e milhões de beijos. E milhões e milhões de bênçãos. Deixa aí o seu like e se inscreve, tá? Olha só que fofura e facinho de fazer. Tchau. Beijos.